Boa noite. Boa noite. Lula e Marcelo Odebrecht se tornam réus na justiça de Brasília, acusados de corrupção para a BNDES financiar obras na África. Receita Federal suspende isenção tributária do Instituto Lula relativa a 2011. Recolhimentos atrasados devem chegar a 2 milhões de reais. Juiz Sérgio Moro condena ex-senador Jim Argelo a 19 anos de prisão por receber propina de empreiteiras na CPI da Petrobras. Decretada a prisão do ex-governador do Tocantins, Sandoval Cardoso, suspeito de fraude de 200 milhões de reais em obras rodoviárias. Temer admite revisão antecipada em 4 ou 5 anos da emenda que fixa limites para os gastos públicos. E prêmio Nobel de Literatura sai para o cantor e compositor americano Bob Dylan, citado no anúncio como grande poeta. O motorista do Uber, Orlando da Costa Brito, foi assassinado em tentativa de assalto no bairro de Campo Grande, na zona sul de São Paulo. O crime aconteceu no fim de semana e a polícia investiga o caso. O músico e motorista que morava na região da Penha estava trabalhando quando o crime aconteceu. Por volta das 3 horas da manhã do último domingo, o motorista do Uber, Orlando da Costa Brito, de 60 anos, transportava um passageiro e parou neste local, na rua Ângelo Badá, quando eles foram abordados por assaltantes armados. Brito chegou a entregar o celular para um dos bandidos. Mas na tentativa de escapar do assalto, ele acelerou o carro. Os criminosos começaram a atirar contra o veículo em movimento. E um dos disparos atingiu o motorista, que morreu antes de chegar ao hospital. O carro seguiu desgovernado para a Avenida Interlagos e só parou quando bateu em um poste de iluminação. O passageiro pulou do carro em movimento e conseguiu fugir. Ele não ficou ferido. Nas redes sociais, desabafou sobre o caso. Sofremos uma tentativa de assalto. Dois assaltantes, um apontando a arma para a cabeça de Orlando e o outro começou a chutar a porta do carro. Não sei o que Orlando pensou na hora. Talvez não quisesse dar o que ele conquistou trabalhando muito. Pedro Luiz de Souza, delegado do 48º DP, que cuida do caso, diz que o passageiro já prestou depoimento como testemunha. Ele me disse que não teria condições de reconhecê-lo. No entanto, como nós temos algumas imagens, nós vamos trazê-lo novamente aqui à delegacia para que ele veja as imagens, nos confirme ou não, se aqueles dois indivíduos que aparecem em um determinado momento são os dois que efetuaram o roubo. As imagens estão sob investigação e não puderam ser divulgadas. No dia 22 de setembro, outro motorista do Uber foi morto. Oswaldo Luiz Modolo Filho, de 52 anos, foi assassinado na favela de Heliópolis por um casal que se passou por passageiro. No dia seguinte, motoristas do Uber fizeram protesto para cobrar maior segurança da empresa. Em nota, o Uber lamentou a morte do motorista. O ex-presidente da Câmara e ex-deputado cassado, Eduardo Cunha, do PMDB, foi alvo de protesto com agressão no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ontem. Um vídeo publicado no YouTube mostra o ex-deputado sendo hostilizado aos gritos por pessoas que estavam no aeroporto. Enquanto levava bagagem, uma mulher corre em direção a Eduardo Cunha e o agride. No Twitter, Cunha disse que o grupo recebeu informações sobre a chegada dele e que os manifestantes eram liderados pela mulher. Ele disse também que pretende identificar e depois processar a agressora. Dois ex-governadores do Tocantins são alvo de operação da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União. Um deles, Sandoval Cardoso, do Solidariedade, teve a prisão preventiva decretada e se entregou agora há pouco à Polícia Federal de Palmas. O outro ex-governador investigado é Siqueira Campos, eleito pelo PSDB e hoje sem partido, que foi levado por policiais para depor. É a chamada condução coercitiva. Segundo a Polícia Federal, Sandoval Cardoso e Siqueira Campos, que governaram o Estado de 2011 a 2014, são suspeitos de envolvimento num esquema de fraudes em licitações e contratos de terraplenagem e pavimentação em 29 rodovias e nos 139 municípios do Estado. O esquema criminoso seria dividido em três núcleos, compostos de políticos, servidores públicos e empresários, com a intenção de burlar a fiscalização e lucrar com os serviços, que muitas vezes nem eram feitos. A suspeita é de que o grupo tenha desviado 200 milhões de reais. A Secretaria de Infraestrutura do Tocantins e empresas privadas também são alvo da chamada Operação Ápia. Ao todo, 113 mandados de prisão, condução coercitiva e busca e apreensão estão sendo cumpridos em seis estados e no Distrito Federal. A investigação apontou ainda que as obras do esquema foram custeadas com recursos públicos por meio de empréstimos bancários internacionais e do BNDES, tendo o Banco do Brasil como intermediário dos financiamentos, no valor total de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Os recursos tiveram a União como garantidora da dívida. A assessoria de Siqueira Campos disse que ele não é indiciado, que apenas buscou os recursos de financiamento, mas não foi o responsável pela execução das obras. O juiz Sérgio Moro retomou o processo contra o ex-deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB, que corria no Supremo Tribunal Federal. Nesta ação, Cunha é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele teria recebido propina de ao menos 5 milhões de reais em um contrato da Petrobras para exploração de petróleo no Benin, na África, e de ter usado contas secretas na Suíça para lavar o dinheiro. Como o Supremo já havia aceitado a denúncia, Moro apenas vai continuar o julgamento do caso. O processo foi transferido para a Justiça Federal no Paraná depois de Cunha ter o mandato de deputado federal cassado. Junto com o cargo, ele também perdeu o direito ao foro privilegiado, que lhe garantia a possibilidade de ser julgado apenas pelo Supremo. O processo não vai correr em sigilo. Moro já deu prazo de 10 dias para a defesa de Cunha se manifestar. A Receita Federal suspendeu a isenção tributária do Instituto Lula referente ao ano de 2011. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Uma investigação da Receita concluiu que houve desvio de finalidade do Instituto do Ex-Presidente devido a gastos que não poderiam ser feitos por uma entidade sem fins lucrativos, isenta de impostos. Entre as irregularidades, a Receita afirma que o Instituto pagou despesas pessoais do ex-presidente Lula, de sua mulher, Marisa Letícia, e de outros funcionários. Com a suspensão, o Instituto Lula terá de recolher o imposto de renda devido e as contribuições sociais do período, além de uma multa, num total que deve chegar a 2 milhões de reais. De acordo com os balanços de 2011, quando foi criado, até 2014, o Instituto Lula recebeu quase 35 milhões de reais. Metade desse dinheiro veio de construtoras acusadas de corrupção na Petrobras. Em nota, o Instituto Lula afirma que a decisão da Receita Federal é ilegal e que vai apresentar recurso às instâncias superiores. Segundo o Instituto, todos os gastos estão comprovados por documentos e a entidade não é usada para outros propósitos, nem concede qualquer tipo de benefício ao ex-presidente. Justiça Federal do Distrito Federal aceita a denúncia. E ex-presidente Lula vira réu em processo que investiga esquema de financiamento do BNDES. Com a decisão, o petista passa a responder a três ações penais. Desta vez, o Ministério Público Federal acusa o ex-presidente de favorecer a Odebrecht em empréstimos do BNDES para obras em Angola. Em troca, a empreiteira teria feito o pagamento de 20 milhões de reais à empresa Exergia do Brasil, de Taiguara Rodrigues, sobrinho de Lula, por supostos serviços prestados. De acordo com a denúncia, o ex-presidente teria recebido parte do dinheiro. Entre as provas obtidas estão mensagens e documentos apreendidos no computador de Taiguara. Para a Polícia Federal, Lula exercia um verdadeiro papel de lobista da Odebrecht. O petista teria atuado em favor da empresa, ainda enquanto presidente da República, e depois de deixar o cargo. Além do ex-presidente e de Taiguara Rodrigues, Marcelo Odebrecht e mais oito pessoas se tornaram réus nessa ação penal. Eles responderão por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de influência. Para o juiz Valisneide Souza Oliveira, a análise prévia dos fatos aponta indícios de que os acusados cometeram os crimes. Lula já era réu em outros dois processos. Um na Justiça Federal do Paraná, sobre o apartamento no Guarujá, e o armazenamento do acervo presidencial, pago pela OAS. E outro na Justiça Federal de Brasília, acusado de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Em nota, os advogados de Lula afirmam que o ex-presidente é vítima de uma guerra travada por meio da manipulação das leis para atingir alguém que foi eleito como inimigo político. E que Lula é vítima de acusações absurdas, sem provas. A defesa afirma que Lula jamais interferiu na concessão de qualquer financiamento do BNDES. A Justiça Federal de Brasília marcou para o dia 17 de fevereiro do ano que vem o depoimento do ex-presidente Lula numa ação penal em que ele e outros seis réus são acusados de obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Segundo as investigações, Lula, o senador cassado Delcídio do Amaral, o ex-chefe de gabinete dele, Diogo Ferreira, o banqueiro André Esteves, o advogado Edson Ribeiro, o pecuarista José Carlos Bunlay e o filho dele, Maurício Bunlay, tentaram impedir a delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Eles negam as acusações. Juiz Sérgio Moro condena o ex-senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, a 19 anos de prisão. O ex-senador foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e obstrução à investigação. Para Moro, há provas de que Argelo, quando integrou duas CPIs da Petrobras, teria cobrado R$ 5 milhões de cada empreiteira investigada para barrar a convocação de executivos. Argelo está detido desde abril. Além de manter a prisão, Moro determinou o confisco de R$ 7,3 milhões em bens do ex-senador para reparação ao Congresso Nacional pela atuação criminosa dele na CPI da Petrobras. O juiz condenou também Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, a 8 anos e 2 meses de prisão, e Ricardo Pessoa, da UTC, a 10 anos e 6 meses. Os dois foram condenados pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Da UTC foi condenado ainda Valmir Pinheiro Santana, ex-diretor financeiro. Ele pegou 9 anos e 8 meses de reclusão. Tanto Ricardo Pessoa quanto Valmir Santana são delatores da Operação Lava Jato e devem cumprir as penas estabelecidas nos acordos de delação premiada. Léo Pinheiro tentou fechar acordo de delação, mas as negociações foram suspensas depois de vazamento de informações. Ele está preso no Paraná desde o mês passado. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a condenação de Ginho Argelo. Ao condenar o ex-senador Ginho Argelo a 19 anos de cadeia por vender proteção a empreiteiros na CPI da Petrobras, o juiz Sérgio Moro reforçou a impressão de que o Congresso é um grande mercado. Vendem-se almas no varejo e consciências no atacado. Na gôndola do parlamento falta só um tipo de mercadoria, honra. Os 10% que ainda prezam a própria honra não a vendem. E os 90% que topam vender até a honra não tem como oferecer certificado de garantia. Pelo menos dois empreiteiros confirmaram que compraram proteção na CPI da Petrobras. Ricardo Pessoa, da UTC, e Léo Pinheiro, da OAS. Ambos também foram condenados nesse processo. Em sua confissão, Léo Pinheiro disse ao juiz Sérgio Moro que num dos encontros que teve na casa de Ginho Argelo estava presente o então ministro Ricardo Berzoini, que era o coordenador político da então presidente Dilma Rousseff. Segundo ele, Berzoini falava em nome do governo e pediu à OAS que colaborasse. Berzoini negou. Preso em Curitiba desde abril, Ginho Argelo não era um senador qualquer. Embora fosse um suplente do PTB de Brasília, ele frequentava as reuniões de cúpula do Senado. Era chegado de Renan Calheiros e de José Sarney. Vizinho de Dilma Rousseff, na época em que ela era ministra de Lula, Ginho Argelo fazia caminhadas matinais com aquela que viria a ser a presidente da República. A atuação de Ginho Argelo reforça a má fama do Congresso. Meio bazar, meio bordel. O grande receio dos amigos de Ginho Argelo é o de que a instituição se transforme agora em confessionário, com a conversão de Ginho em delator. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral quebrou o sigilo bancário de três gráficas que prestaram serviços à chapa Dilma Temer em 2014. O pedido foi feito pelo Ministério Público numa ação do PSDB que acusa a chapa de abuso de poder econômico e político na disputa. Uma perícia feita pelo TSE concluiu que as gráficas não apresentaram os documentos que comprovassem a entrega de todos os produtos e serviços contratados pela chapa. O presidente Michel Temer embarca ainda esta noite para a Índia. Ele vai participar sábado e domingo da Cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na terça-feira, Temer vai para o Japão. Temer volta ao Brasil daqui a uma semana. Nesse período, a presidência da República será exercida interinamente pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM. O aumento da velocidade nas marginais divide opiniões. Enquanto alguns motoristas defendem limites mais altos, especialistas afirmam que a velocidade reduzida está ajudando a reduzir o número de mortes no trânsito. No feriado, o prefeito eleito reafirmou que vai elevar a velocidade máxima nas marginais. Numa entrevista à rádio Jovem Pan, João Dória disse que a decisão está mantida, porém com ressalva. As velocidades nas marginais serão, de fato, alteradas. A nossa decisão está mantida para 90, 70 e 60. O que eu mencionei e volto a reafirmar, diante de algumas manifestações feitas e que me pareceram também sensatas e tenham paradas, que poderíamos ali pontualmente manter a classificação de 50 km por hora. O primeiro recuo foi no domingo. Depois de um protesto em frente à casa dele, Dória admitiu a ciclistas que poderia manter a velocidade reduzida em alguns trechos, sem dizerem quais. Um tom diferente do usado logo depois da eleição, quando garantiu que iria mexer nos limites já na primeira semana de governo, fiel à promessa de campanha. Tem que voltar. Cada salto, um monte de coisas. 50 por hora não tem como rodar na marginais. Principalmente na via expressa. Com relação à segurança, para as pessoas que não são muito habituadas a andar na marginal, eu sou favorável a deixar na velocidade que está. Mas, na minha opinião, eu gostaria muito que voltasse do jeito que estava. Mas muito. A favor da velocidade mais baixa estão os números. Dados compilados pela CET mostram que a quantidade de acidentes fatais nas marginais Tietê e aqui na Pinheiros caiu pela metade. Em um ano, foram 33 mortes a menos. A maior redução foi no número de atropelamentos fatais, que caiu de 24 para apenas um caso. Na cidade como um todo, os pedestres são metade dos que morrem no trânsito. Para este especialista, a velocidade poderia aumentar em momentos de fluxo menor, durante a noite, por exemplo, desde que a sinalização fosse eficiente. Fora isso, ele acredita que oscilar o limite da pista ou voltar aos números anteriores vai comprometer a segurança. O número de pessoas que estão reclamando disso são aqueles que eu chamo da gangue do Alfredo. Você lembra da gangue do Alfredo? Quem é da minha gangue não tem medo, 120 por hora? Então, esse povo está reclamando, porque ele gosta da... Ele faz uma conta aritmética. A cento e tanto eu gasto oito minutos e a setenta eu gasto nove, dez. Tá ok? E esses dois minutos é a vida dele. Surpresa no anúncio do Prêmio Nobel de Literatura. O vencedor deste ano é o ícone da cultura pop, Bob Dylan. Compositor, cantor, pintor, ator e escritor americano, Bob Dylan, de 75 anos, foi escolhido por ter, segundo a Academia do Nobel, criado novas expressões poéticas dentro da grande tradição das canções americanas. Escrita em 1962, Blowing in the Wind foi considerada uma das mais importantes canções folk de todos os tempos. A resposta, meu amigo, é a Blowing in the Wind. A resposta é a Blowing in the Wind. Robert Allen Zimmerman começou a carreira em 1959, tocando em bares do estado americano de Minnesota. Em mais de 50 anos de carreira, ele lançou 37 discos e publicou dois livros. O lançamento mais recente foi em maio, e hoje à noite, Dylan fachou em Las Vegas, com o álbum Fallen Angels. Bob Dylan está no Hall da Fama do Rock and Roll, recebeu a medalha presidencial da liberdade do presidente Barack Obama em 2012, e é o único artista a ganhar os principais prêmios das artes. Nobel de Literatura, Oscar, Globo de Ouro e Grammy, além de uma citação de honra do prêmio Pulitzer. E agora vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. 6 de outubro, o James Schaeffer descreveu no New Republic, quem vai ganhar o prêmio Nobel de Literatura? De uma coisa eu tenho certeza, não será o Bob Dylan. Bob Dylan é candidato há muito tempo, e não pense que ele ganhou com muita justiça o prêmio de literatura por causa dos poemas que escreveu, dos livros que lançou, dos filmes que dirigiu. Ele já ganhou o Grammy com música, já ganhou o Pulitzer com livros, já ganhou o Oscar no cinema, não tinha ganho o prêmio Nobel de Literatura. Ganhou a medalha da liberdade do Obama, ganhou o prêmio Príncipe de Astúrias, um prêmio de literatura em espanhol. Ele ganhou o prêmio Nobel da literatura como a mais legítima representação, a mais forte, o mais forte retrato da grande cultura americana. Eu quero até lembrar que esse prêmio resolve algumas injustiças. A letra de Desolation Row, na minha opinião, a mais completa e original da história do rock, introduz o rock tribal, primal, na história da cultura. E nessa história, ele resgata dois injustiçados no Nobel de Literatura. O James Joyce, que é o que criou uma nova língua, praticamente, com Feneganswake e com Ulisses, e o Jorge Luis Borges, que criou uma literatura em que você não sabe o que é verdade e o que é mentira, por exemplo, na história universal da infama. Nenhum dos dois, os dois mais importantes escritores do século XX, século no qual eles viveram, ganhou o prêmio Nobel. Desolation Row é baseada num romance de John Steinbeck, sobre a grande depressão americana, The Canary Road, o Beco de Lato, e também num romance do mesmo ano do disco dele, do grande ídolo dos beatniks, que é o Jack Kerouac, o autor de On the Road, na estrada. Steinbeck ganhou o prêmio Nobel exatamente por sua obra de uma literatura baseada na angústia e na miséria do país mais rico do mundo. Kerouac, outro injustiçado, deveria ter ganho, não ganhou. Então, o Bob Dylan merece o prêmio Nobel que ele ganhou por tudo que ele representa na cultura americana, mas, sobretudo, pelo fato de ele representar a grande cultura dos Estados Unidos, que não tinha um prêmio Nobel de Literatura, desde Tony Morrison, aquela grande escritora negra. Bom, eu estarei de volta aqui terça-feira, direto ao assunto. Em pé! No mesmo dia em que a Academia premiou o Bob Dylan, a Itália e o mundo se despedem do ganhador do Nobel de Literatura em 97, o escritor, dramaturgo e ator Dario Fo. Dario Fo tinha 90 anos e estava internado em Milão, com problemas respiratórios. Ao longo da carreira, publicou mais de uma centena de obras teatrais, que ele mesmo interpretava. Foi ativista engajado e produziu inúmeras sátiras políticas. Em 1970, Fo lançou uma de suas obras-primas, A Morte Acidental de um Anarquista. A peça é baseada na história real, de um ferroviário que morreu ao cair do quarto andar de uma delegacia de polícia de Milão, onde estava sendo interrogado. A polícia disse que ele cometeu suicídio, mas Fo insinuou que ele foi assassinado. A morte acidental de um anarquista já foi apresentada em mais de 40 países, inclusive aqui no Brasil. A Assembleia Geral da ONU confirma o ex-primeiro-ministro português, António Guterres, como seu novo secretário-geral. António Guterres, de 67 anos, será o novo secretário-geral da ONU a partir de 1º de janeiro, com mandato de 5 anos. Ele vai substituir o sul-coreano Ban Ki-moon, que cumpriu dois mandatos. Guterres foi primeiro-ministro de Portugal entre 1995 e 2002 e serviu como alto-comissário das Nações Unidas para os refugiados entre 2005 e 2015. O grupo jihadista Boko Haram libertou 21 das mais de 200 sequestradas na Nigéria há mais de dois anos. A presidência da Nigéria informou que a libertação aconteceu depois de a Cruz Vermelha Internacional e o governo suíço mediarem um acordo com o grupo. As meninas teriam sido trocadas por quatro prisioneiros do Boko Haram. Cerca de 270 delas foram levadas de uma escola em Shibok, no nordeste da Nigéria, onde o Boko Haram tenta implementar um Estado Islâmico. Mais de 30 mil pessoas já foram mortas pelo terrorismo do grupo. Morreu aos 88 anos o rei da Tailândia. Ele reinou por 70 anos e era o monarca mais velho no poder. O rei Bumibol Adulhadej morreu aos 88 anos. Ele tinha insuficiência renal e não era visto em público desde janeiro. O filho dele, herdeiro, será o novo rei. Bumibol era adorado na Tailândia, visto como uma figura unificadora no país marcado por rivalidades políticas. Ele nasceu nos Estados Unidos, viveu e estudou na Suíça até o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante 70 anos de reinado, Bumibol passou por 10 golpes militares e 19 constituições. O governo da Tailândia decretou um ano de luto. Com a morte dele, a rainha Elizabeth II se torna a monarca com o maior tempo de reinado em todo o mundo. São 64 anos de coroa britânica. Após uma breve retração, volta a crescer a venda de celulares no Brasil. E o curioso é que nessa nova onda tem destaque os aparelhos mais simples. Mais barato e mais fácil de usar que os avançados smartphones, o celular básico está ajudando a reaquecer o mercado. Sabe aquele celular de antigamente? Ainda é usado pelos brasileiros. A Dona Udene, por exemplo, não se desfaz do seu aparelho. Eu não tenho necessidade de ter um celular com tanto aplicativo, com essas coisas assim. Eu acho que o mais simples para mim é melhor. Eu faço ligação, eu recebo ligação. Dos mais básicos aos mais modernos. O telefone celular está presente na vida das pessoas. 12 milhões de aparelhos foram vendidos no segundo trimestre deste ano. Um crescimento de cerca de 23%, segundo o levantamento da empresa IDC. Um dado da pesquisa que chamou a atenção foi o aumento da procura por aparelhos mais simples. De abril a junho, subiu 38,4% em relação ao primeiro trimestre de 2016. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 35,1%. Mas o analista Diego diz que não se trata de uma tendência do mercado. Nós estamos falando de uma possibilidade que alguns fabricantes tiveram de se estabelecer no mercado brasileiro, fabricantes de menor e médio porte, por conta de um desabastecimento de oferta desse tipo de produto no mercado no ano passado. É muito possível que nessas regiões onde a rede 4G e muitas vezes a rede 3G não é ofertada com eficiência, esse tipo de aparelho se torne uma das melhores opções de comunicação e de conectividade dos usuários. Mas não se trata de uma tendência do mercado no Brasil. A gerente desta loja, no entanto, diz que ainda há público para os celulares comuns. Pessoas de mais idade, eles têm a necessidade muito grande porque têm dificuldade com o touch, com o smartphone hoje tradicional. Pessoas que querem um segundo aparelho mais barato, somente para ligação, aí essas pessoas acabam comprando também. Este senhor conta que não sente falta da tecnologia. Tenho o mais simples possível. Para falar com a minha família é o necessário. Eu sou uma bandidinha. Temos celular antigo. Outras pessoas não usam o smartphone por motivo de segurança. Bandido, assalto, matar os outros, né? Por causa dessas coisas eu tenho medo de usar celular mais avançado, né? Todos que eu compro, o bandido eu levo embora. O país chegou à marca de 17 milhões e 800 mil brasileiros em idade produtiva que estão desempregados ou não procuram por emprego. Os dados divulgados hoje são referentes ao segundo trimestre deste ano e são um complemento da PNAD Contínua, a pesquisa oficial de emprego do IBGE. Também há 4 milhões e 800 mil pessoas que trabalham menos de 40 horas semanais, mas gostariam de trabalhar mais. Somando o número de pessoas desocupadas, de pessoas subocupadas e da força de trabalho potencial, a 22 milhões e 700 mil brasileiros, o que representa 13,6% dos poucos mais de 160 milhões de brasileiros que têm idade de trabalhar. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Esse mapeamento do mercado de trabalho feito pelo IBGE retrata uma situação ainda pior que a taxa de desemprego divulgada mensalmente. Taxa que no trimestre encerrado em agosto chegou a 11,8%. Considerando as pessoas que potencialmente deveriam estar no mercado de trabalho, o desemprego no segundo trimestre já atingia cerca de 22,7 milhões de brasileiros ou 13,6% da população e idade para trabalhar, como nós vimos agora. Esse contingente inclui até muita gente que deixa de procurar uma colocação por desalento, por perceber a dificuldade em conseguir uma vaga. E aí vai se virando como pode, até que haja alguma melhora. Mas por enquanto, pelos dados de atividade da economia, a tendência é de piora, com a taxa de desemprego podendo passar dos 12%. Desemprego mesmo, que não inclui quem poderia, mas não está no mercado, como mostra o estudo. A situação é grave de fato. No caso dos mais jovens, isso acaba comprometendo todo um direcionamento de carreira. Entram mais tarde no mercado, fora da área que pretendiam atuar, em condições mais precárias. A informalidade voltou a crescer muito, a qualidade do emprego piorou. Não só pela perda de direitos, mas também em termos de renda. Isso se confirma, por exemplo, pelo aumento do número de empregados domésticos e, entre eles, pela participação maior de diaristas. Pessoas que vão para o emprego doméstico por falta de opção. Os motoristas do Uber e de outros aplicativos também são exemplo dessa precariedade. São profissionais, inclusive com curso superior, que nunca pensaram em ser taxistas, mas que não conseguem outra colocação. O pior é que o mercado de trabalho vai ser o último a melhorar. No curto prazo, o desemprego tende a crescer, porque os vários setores continuam amargando queda de atividade. Se a economia reagir como se espera, a situação vai se estabilizar mais à frente, até que os empresários comecem a registrar, de fato, dados mais concretos de reação da atividade. Só confiança não vai fazer com que voltem a contratar. E a melhoria das condições de emprego vai demorar ainda mais. Eu volto na segunda. Até lá. O presidente Michel Temer afirmou numa entrevista à jornalista Miriam Leitão que a PEC do Teto de Gastos, aprovada na segunda-feira pela Câmara, pode ser revista em 4, 5 ou até 6 anos. A PEC 241 limita o aumento dos gastos do governo à inflação dos 12 meses anteriores por 20 anos. De acordo com Temer, o limite de gastos públicos não está engessado e pode ser revisto. Hoje foi mais um dia abafado, com máxima na casa dos 29 graus. Mas, como já estava previsto, as chuvas começaram no meio da tarde e até trouxeram um refresco aqui para a capital. Para amanhã, a gente deve ter novas mudanças no tempo em todo o estado. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão. A semana vai terminar bem quente, mas com o tempo instável na maior parte do país. Os maiores volumes de chuva ainda vão se concentrar entre o Paraná, o Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo, onde o risco de temporais é maior por causa do ar abafado e da atuação de um sistema de baixa pressão. Nas outras áreas, em verde mais claro, as chuvas acontecem mais para o final do dia. Vamos ver aqui como será sexta-feira em algumas cidades? Olha só, em Floripa, a máxima vai aos 26 graus amanhã e chove entre a tarde e a noite. Em Vitória, o dia também será quente, com muito sol, pouca chuva e máxima de até 29 graus. Já na capital matogrossense, nem a chuva refresca o calorão de 36 graus amanhã. Em Aracaju, chove de forma isolada e as temperaturas ficam entre 24 e 30 graus. Detalhando agora o mapa de São Paulo, vemos que a previsão para todas as regiões é de tempo instável, com chuvas fortes a qualquer hora do dia, principalmente nas regiões sul e oeste. E continua bem abafado, viu? A máxima chega aos 28 graus em Presidente Prudente e aos 29 em Presidente Bernardes. Em Ribeirão Preto, chega a fazer até 31 graus na manhã à tarde. E na Costa Paulista, teremos máxima de 27 graus em Santos e de 28 em Caraguatatuba. Para a capital, a chuva deve começar já pela manhã e se estende por todo o dia. Ainda continua bem abafado. Mínima nesta sexta-feira de 19 e máxima de até 27 graus. O final de semana ainda começa com chuva, mas as instabilidades perdem força. Faz até 29 graus no sábado e 31 no domingo. A força política da esquerda brasileira é o tema da entrevista do dia com o Marielle de Aflandoli. O Jornal da Gazeta recebe Aldo Rebelo, do PCdoB, liderança expressiva da esquerda, com atuação de destaque na Câmara Federal, onde já foi presidente, e nos governos Lula e Dilma, onde foi titular de importantes ministérios, como da Ciência, Tecnologia e Inovação, dos Esportes e, mais recentemente, Ministro da Defesa. Muito obrigada por estar conosco, Aldo Rebelo. Eu quero começar com o resultado das eleições. PMDB, PSDB e o PSD são os primeiros colocados nesse primeiro turno das eleições de 2016. Eu quero saber o quanto, no seu entender, a vitória desse chamado centro-direita compromete as forças políticas, a força política dos partidos de esquerda do Brasil. Maria Lídia compromete momentaneamente, porque, de fato, como houve um isolamento da esquerda em relação ao centro, esse centro foi todo hegemonizado pelas forças mais conservadoras, a esquerda isolada teve um desempenho muito abaixo da sua média recente. E o centro, principalmente, a direita não teve grandes vitórias. O centro, principalmente, foi fortalecido. Mas acho que é uma coisa momentânea, porque isso vai depender também do próprio desempenho, do que o próprio centro-direita vai fazer com essa vitória. Ou seja, daqui a dois anos nós teremos eleições. E nesse período de dois anos, esse grupo que chegou ao governo federal e que assume prefeituras importantes, como a de São Paulo, no meio de uma crise, vai, na minha opinião, também enfrentar dificuldades políticas e dificuldades de gestão. Toda a circunstância que envolveu o PT, o esvaziamento político do PT, o resultado das eleições mostrou isso, traz uma espécie de contaminação para descrédito dos demais partidos de esquerda? Traz uma espécie... Na percepção do cidadão. De fragilização, em primeiro lugar, da política, como instituição, como mediadora da democracia. Então, a própria política sai fragilizada. E as instituições que formam, que sustentam e que fazem a política, os partidos, o Congresso, as lideranças, o próprio executivo, essas instituições também saem fragilizadas. Agora, a minha impressão é que isso também é momentâneo. Quem acompanhou mais de perto as eleições municipais, quem participou de alguma atividade, viu que a política ainda pulsa muito forte. Ela continua sendo a esperança, principalmente, dos mais pobres, que não vêem nem no Ministério Público, nem na mídia, nem no Judiciário, a esperança de alterar o seu destino para melhor. A política continua sendo ainda a esperança das pessoas mais humildes. Agora, nesse sentido, para a esquerda, os partidos de esquerda do Brasil resgatarem a força política, independente de ficar esperando se Temer dá certo ou não, a ação política qual deve ser? Se isolar com uma oposição obstinada ao governo Temer ou abrir espaço para entendimento com as forças do chamado centrão que estão aí já conversando para se organizar como bloco político de expressão? Maria Lídia, é preciso lembrar que até recentemente, todos esses partidos, inclusive do presidente Temer e os que lhe dão sustentação, eram a própria base de um governo de centro-esquerda. Eles foram a base, na maior parte do tempo, do governo do presidente Lula. Mas isso faz tempo, né? Lula, meses, há pouco tempo. Não, a base, eles foram aliados de Lula, mas que o PMDB não é um partido de centro-esquerda, há muito tempo não é. Não, o que eu estou dizendo é que esses partidos de centro, ou mesmo de centro-direita, foram até recentemente bases de um governo de centro-esquerda. Então, não houve propriamente uma ruptura. O que eu quero dizer é o seguinte, para que isso volte a acontecer, não é uma coisa do outro mundo. Então, eu acho que se a esquerda conseguir um caminho para recompor, reatar a sua aliança com esse centro, e até com partidos de centro-direita, esse nó está desfeito. Então, na política, e no Brasil principalmente, nada é definitivo. Nós não temos os antagonismos ideológicos dos europeus e da França. Aqui, ou seja, nós temos uma plasticidade muito grande. Um pessoal, por exemplo, tem essa plasticidade? Como? Pessoal, por exemplo. Você vê uma possibilidade de abertura do pessoal para alianças como essa que você diz, que podem colaborar para resgate de força? Não, porque o pessoal é o PT nas suas origens. É o sectarismo, é o exclusivismo, é a negação das alianças. E o PT de hoje tem abertura para entendimento com o governo Temer, por exemplo? Não creio. O PT de hoje acena com um retorno às suas origens. Ou seja, o PT atribui o seu fracasso às alianças que fez. A minha opinião é que deve atribuir o fracasso às alianças que não conseguiu fazer. No Brasil, sem alianças, numa sociedade tão heterogênea, tão fragmentada, tão dispersa, com tantas forças políticas, sociais, econômicas, com tantas desigualdades regionais, o isolamento é a garantia do fracasso. Ou se faz amplas alianças, como fez o presidente Fernando Henrique para governar, e fez corretamente, ele tinha que ter aqueles partidos, porque o PSDB sozinho não governaria, como fez o presidente Lula, como fez a presidente Dilma, como está fazendo o presidente Michel Temer, e como fará quem quiser governar o Brasil. Quem quiser governar o Brasil tem que compor amplas alianças, não apenas partidárias. E liderança para essa composição? O PT sempre liderou as alianças dos partidos de esquerda. Está nesse momento tão difícil aí, fragilizado, esvaziado. Esse vazio de liderança, que antes foi tanto tempo ocupada pelo PT, há nos partidos de esquerda, de imediato, quem você vislumbre que possa ocupar? O Napoleão dizia que a guerra forma os seus capitães. Está certo? Então, o que determina é a guerra, a luta política. Mas está em formação ou já tem capitão formado? É preciso aguardar para ver. Ou você não quer dizer o nome? É preciso deixar... Não quer se comprometer e dizer o nome? Eu não quero dizer o nome porque também, além de poder errar, posso me precipitar. Mas eu tenho a convicção de que a luta em curso, a batalha política, a luta social em curso, vai apresentar as suas lideranças. Bom, o resultado das eleições de 2016 está sendo considerado como o tiro da largada da sucessão presidencial de 2018. E já há uma série de nomes nos partidos que compõem o centro-direita do Brasil, da política brasileira, já se credenciando. Eu quero saber, é, se, do outro lado, no centro-esquerda, já há nomes possíveis a se credenciarem para ocupar a cadeira de Temer. Os nomes que eu vejo aí são todos ex-candidatos a presidente, que são pré-candidatos para 2018. O Alckmin, que é legítimo, porque a governada de São Paulo já foi candidata a presidente. O Serra já foi candidata a presidente. O Aécio já foi candidata a presidente. O Ciro já foi candidata a presidente. A Marina já foi candidata a presidente. O Lula, se for candidato, já foi presidente. Então, não temos nenhuma novidade. Não há, no cenário político, uma novidade. A não ser que tenha, hoje, depois de iniciar o nosso programa, sido lançada uma candidatura nova. Mas são candidatos que estão aí no centro-esquerda. Ciro Gomes pode ser uma liderança desses partidos de esquerda que, de alguma forma, ficam órfãos daquela, então, liderança do PT? Eu acho precipitado declarar a orfandade desses partidos. Eu acho que é precipitado. O Ciro Gomes é uma liderança importante do país. Independentemente de se aliar mais à esquerda ou mais ao centro-direita, é uma liderança importante, é um nome forte, como outros que se apresentam e outros que poderão vir a se apresentar. Você citou o nome de Lula. Entre outros. Mas Lula vive um momento dificílimo pelas investidas da Lava Jato. Hoje mesmo, pela terceira vez, ele se torna réu em mais uma ação. E isso tudo nós sabemos que leva um tempo. As eleições estão aí. 2018 é muito pouco tempo para a amorosidade da justiça no Brasil e no enfrentamento que Lula vai ter em função desses processos. Isso inviabiliza o nome dele? Eu não creio, porque como já há, de certa forma, uma politização desse noticiário sobre o Lula, o Lula vai se defender. É impossível não haver politização, né? Quando envolve o nome dele. Exatamente. Então, é preciso aguardar para ver a leitura que a própria população vai fazer de todo esse processo. Bom, agora, o projeto de reforma da Previdência de Michel Temer já está aí sendo debatido. Segundo o próprio Temer, o Bojo já está pronto. Ele já antecipou algumas medidas. E, dentre elas, ele... Aliás, no conjunto da obra, ele fala que a Previdência do Brasil será única. Que não teremos mais a Previdência dos trabalhadores do setor público, trabalhadores do setor privado, será uma com as mesmas regras para todos, que em função até de uma busca de justiça para os brasileiros. Acabar com aposentadorias especiais e com privilégios. Você foi ministro da Defesa. Esteve muito próximo aos militares. No seu entender, militares teriam a generosidade de abrir mão das suas aposentadorias, que, considerando aposentadorias pelo INSS, são especiais e privilegiadas. Eles abririam mão desses direitos? Maria Lídia, em primeiro lugar, cabe destacar que, em tese, a reforma da Previdência é uma unanimidade. Todo mundo acha que precisa. Em tese. Em tese. O Fernando Henrique fez um pouquinho, tentou fazer mais, não conseguiu. O próprio Lula, eu era o líder do governo, também fez uma parte. E o presidente Michel agora retoma essa agenda. Eu acho que é inadiável a reforma da Previdência. Mas isso é inquestionável. O que eu perguntei foi outra coisa. Eu sei. Para chegar nisso, eu digo o seguinte. Aonde mexer na reforma da Previdência? Porque tem privilégios inaceitáveis, absurdos, que nós não podemos compatibilizar. Gente que ganha três vezes, quatro, cinco, o que ganha, em média, quando se aposenta. No caso dos militares, não é esse o problema. Os militares pagam, financiam com uma contribuição a mais a sua Previdência. E já foi feita uma reforma da Previdência dos militares. Certo. O militar, você sabe, que é o único servidor no Brasil que nem tem direito ao habeas corpus. Militar só pode ser militar. Militar não pode ser vendedor de cachorro-quente, não pode trabalhar no comércio. Então, é um caso à parte. Eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Luciana. Uma onda de aparições de palhaços que começou nos Estados Unidos chega ao Brasil. Aqui divide opiniões entre quem acredita que eles são criminosos e quem acha que são apenas pegadinhas. Bom, pelo menos um caso de assaltante com máscara de palhaço foi registrado em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele e mais dois assaltantes roubaram R$ 6.500 na noite de terça-feira. Registros das aparições dos palhaços têm dominado as redes sociais. Essas fotos, postadas recentemente, teriam sido registradas em Suzano, na Grande São Paulo, segundo internautas. Nesse vídeo, compartilhado milhares de vezes, as pessoas falam em português, mas não é possível saber em qual região do Brasil ele foi filmado. No Facebook, já há uma página chamada Palhaços no Brasil, com vídeos, fotos e mensagens dando a entender que seria uma brincadeira. E também um evento que convoca as pessoas a caçarem os palhaços. A onda de aparições de palhaços começou nos Estados Unidos. Vídeos das pegadinhas viralizaram na internet. Muitos passaram a perseguir as pessoas com facas, serra elétrica e armas de brinquedo. E a polícia começou a receber centenas de ocorrências. Hoje, autoridades do Reino Unido anunciaram que quem foi pego assustando as pessoas será preso e fechado criminalmente. Nem tanto a fantasia, mas a máscara é o que mais assusta as pessoas que encontraram esses palhaços lá no exterior. E não é de hoje que a figura do palhaço é usada por criminosos. É até uma tatuagem comum entre presidiários, por exemplo. Uma referência encontrada também na ficção, em personagens como o Coringa do Batman. O figurino e a interpretação do ator Heath Ledger no filme Batman, O Cavaleiro das Trevas, fizeram o Coringa ficar ainda mais popular. Fãs do longa classificaram a caracterização do personagem como mais assustadora do que as anteriores. O principal clássico que mostra a figura do palhaço no cinema, It, uma obra-prima do medo de 1990, adaptado do livro homônimo de Stephen King, ganhou uma nova versão, que deve ser lançada no ano que vem. Houve boatos de que a onda de aparições de palhaços seria uma jogada de marketing do filme. Mas a produtora New Line Cinema veio a público e negou. E você vai ver a seguir. Os líderes do Campeonato Brasileiro jogam hoje. Palmeiras e Flamengo entram em campo. No Pacaembu, Santos e São Paulo fazem o clássico paulista da rodada. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se pra você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível pra você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco. Digital ao seu gosto. Graças ao esforço de todos os alunos e de nós, professores, de milhares de servidores de todas as escolas do nosso estado, São Paulo subiu posições e conquistou o primeiro lugar nos três níveis do IDEB, o Índice de Qualidade do Ensino do Brasil. E pra contar essa notícia, ninguém melhor que a gente, que vive tudo isso no nosso dia a dia. A educação no estado de São Paulo avançou, mas sabemos que é preciso avançar ainda mais. Primeiro lugar no IDEB. Bom pra você, bom pra São Paulo. A TV Gazeta informa. Na madrugada de sábado pra domingo, à meia-noite, começa o horário de verão. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Por que não basta estar preparado pro mercado? É preciso estar pronto pra vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Domingo é dia de clássico. Domingo é dia de mesa redonda. Confira os detalhes de Santos e Grêmio, Figueirense e o líder Palmeiras. E a luta do timão pra subir pro G6. Mesa redonda, neste domingo, 9 da noite. Vamos agora às notícias do esporte, com Celso Cardoso e Luciana Magalhães. Noite de clássicos regionais pelo Campeonato Brasileiro. É isso mesmo? Celso Cardoso, boa noite. Sim, Luciana, boa noite. É o encerramento da trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Um deles, um desses clássicos, acontece neste momento. Atlético Mineiro e América fazem o clássico regional do Mineirão em Belo Horizonte, por enquanto 0x0. Também jogam agora Palmeiras e Cruzeiro em Araraquara. E Ponte Preta e Vitória em Campinas. Os dois jogos também 0x0. Um pouco mais tarde, 9 da noite, tem Fla-Flu em volta redonda. E São Paulo e Santos no estádio do Pacaembu. Para o São Paulo, este jogo é fundamental para espantar o fantasma do rebaixamento. A gente trabalhou bem durante a semana, para que a gente pudesse estar preparado para o clássico. É claro que vai ser um jogo difícil. Vamos pegar uma equipe como o Santos, que está na ponta. E também um clássico que é sempre mais difícil, é mais complicado, mas a gente vai estar preparado. A torcida não é o momento de... A gente não está naquele momento bom para cobrar a presença do torcedor, mas aqueles torcedores que amam mesmo o clube. Espero que compareçam ao estádio para poder nos incentivar. É a torcida única. E a gente sabe que nesse momento que a gente está vivendo, cada apoio, a cada ajuda será muito bem-vinda para nós nesse momento. Do lado Santista, a vitória tem outro sentido, deixar o time mais perto da Libertadores da América 2017. E para isso, a equipe do Rival Júnior conta com o reforço importantíssimo do meia, né? Lucas Lima está voltando, portanto, ao time como titular. E falando do São Paulo, que já estão há quatro jogos sem ganhar nada, estão já quase na área do desespero. O que você acha desse jogo de hoje? Teve um alento que foi, a gente vai falar daqui a pouco, inclusive, da derrota do Internacional, que permanece ali na zona do rebaixamento. São três pontos que separam o São Paulo da zona da degola. Quer dizer, uma vitória hoje, já são seis pontos, já muda um pouco o astral. Uma derrota mantém ali, sabe, a pressão sobre os São Paulinos. O Santos é o favorito. Tem melhor campanha, tem melhor retrospecto contra o São Paulo, tem melhor retrospecto no estádio do Pacaembu. Então, é um clássico, obviamente, mas uma vitória do São Paulo seria uma grande surpresa. Bem, e na briga pela Libertadores, Corinthians e Botafogo conseguiram pontos importantes. O Botafogo venceu o Internacional, como eu disse há pouco, nos minutos finais, e jogou o clube gaúcho para a zona do rebaixamento. O Corinthians afundou ainda mais o Santa Cruz, penúltimo colocado. Na Arena Pantanal, o grafite aproveitou o rebote do goleiro Walter e fez Santa Cruz 1, Corinthians 0. O empate da equipe paulista veio ainda no primeiro tempo. Guilherme recebeu passe de Marloni e deixou tudo igual. O jogo ganhou em emoção depois do intervalo. Logo aos dois minutos, Marloni puxou para o pé esquerdo e chutou forte para fazer o segundo do Corinthians. O terceiro do timão saiu dessa cabeçada certeira de Guilherme. Agora, completando o cruzamento de Geovane Augusto. Quando tudo parecia resolvido, o atacante Queno pegou a sobra de bola na entrada da área e recolocou o Santa Cruz no jogo. 3 a 2. Só que já nos acréscimos, Luca, de carrinho, marcou o quarto do Corinthians e definiu a vitória pelo placar de 4 a 2. Na ilha do governador, a partida entre Botafogo e Inter foi decidida num pênalti polêmico de Eduardo em cima de Sassá. Arbitragem anotou a penalidade e o próprio Sassá garantiu a vitória por 1 a 0. Botafogo chegou aos 47 pontos e entrou na zona de classificação para Libertadores do ano que vem. Quem diria, hein? Botafogo. Por hoje é só. Por hoje é só. Até amanhã. Muito obrigada, Celso. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias em nossa edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você e até lá. Confira os melhores lances sobre a rodada do Brasileirão no Mesa Redonda. Neste domingo, 9 da noite. Assista agora. Música Música Música